Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos executar esse lindo caminho de mesa, ou trilho de mesa, passadeira de mesa, ou da forma que você chamar aí. É um trilho de mesa de sino em crochê, muito bem elaborado, com fio 6, barroco maxcórculo, fica maravilhoso essa peça, pessoal. Ela ficou com a medida de 1,30m de comprimento por 56 de largura. Você pode executar ele tanto no fio 4, quanto no fio 6. No fio 6 ficou maravilhoso, eu amei essa peça, ficou bem grande, olha pra vocês verem. Vou dobrar assim pra vocês visualizarem. Fica muito lindo, eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa o comentário aí. Eu não vou fazer uma boa aula. Os materiais que vamos utilizar nesta videoaula, você vai precisar de 2 barroco maxcolor fio 6. Esse daqui tem 400g, pessoal. Em média, eu gastei 600g no meu trabalho, mas se você for fazer maior que o meu, você vai precisar de mais. Eu gastei, então, 600g, mais ou menos, pra vocês terem uma base, eu gastei um pouquinho menos. Ele é fio 6, barroco maxcolor círculo, um fio extremamente macio para a confecção desse trabalho. Cada novelo aqui, ó, ele contém 400g e o tex dele é 885. Esse daqui, pessoal, é o vermelho círculo, a cor 3402, pra você procurar aí, é 3402, tá ruim aqui, aonde fica a cor, mas é 3402, vermelho círculo. Então, você vai gastar, em média, 2 novelas desse daqui. Vou usar também a agulha 3,5, você pode usar também a número 4 e uma tesoura para o arremate. Outra coisa, pessoal, vou deixar o link da Carmen Ateliê Armarinhas, ela que disponibilizou pra nós esse material, pra trabalharmos nesta videoaula. Clique em gostei aí no sininho, também dá pra você clicar, pra assim que eu postar uma nova videoaula, você seja notificado. Vou deixar o site da nossa parceira aí do canal, a Carmen Ateliê Armarinhas. A Círculo também é a parceira aqui do canal há muitos anos aí. E o link da Carmen Ateliê Armarinhas vai estar na descrição do vídeo. Você pode comprar online, pessoal, chega certinho na sua casa aí, e você recebe na comunidade da sua casa, Carmen Ateliê Armarinhas. Sigam também a Alda Cilene Crochê, Carmen Ateliê Armarinhas, a Círculo lá no Instagram. Então, pessoal, tenham todos uma boa aula, esses são os materiais que vamos utilizar. Alda, posso usar a agulha número 4? Pode. Pode usar um fio menor? Pode. Mas o intuito desse trabalho é que deixa esse sino bem grandão, sino de tu. Sino em crochê, sino para o Natal, caminho de mesa, trilho de mesa, o que você achar melhor, tá bom? Vamos para a nossa videoaula. Vamos iniciar aqui o nosso trabalho, dando uma laçadinha inicial da forma que você começa. Você pode começar da forma que você começa, tá bom, pessoal? Então, eu faço desta forma, e aqui nós vamos fazer um total de 97 correntes. Depois que você fazer 97 correntes, eu já tenho a minha adiantada, tá bom? Você vai dar uma laçada, vai contar 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto, você vai trabalhar o primeiro ponto alto. E desta forma, você vai fazer um ponto alto para cada corrente de base aqui, e você vai ficar com um total de 94 pontos altos no total. Esse cordão fica muito grande, pessoal, fica um pouquinho ruim aqui para eu mostrar para vocês, mas olha para vocês verem quanto ele fica largo, esse caminho de mesa, feito desta forma com o fio 6, que é o que a cliente pediu, bem largo. Então, aqui, ó, você vai subir um ponto alto. Se você quiser subir o ponto alto 3 correntinhas, você pode. Se você quiser subir só 2 correntes, também pode. Eu vou subir só 2. Venho para o próximo ponto e trabalho outro ponto alto. Desta forma aqui, pessoal... O passarinho quer cantar, então vamos deixar, né? Não vai incomodar. Nós vamos trabalhar no total aqui, nesse cantinho, de 4 pontos altos. Então, olha aqui, 4 pontos altos no total. Agora, você vai fazer 1, 2, 3 correntes, conto 1, 2, e no terceiro ponto, faço 1 ponto baixo, 3 correntinhas, dou uma laçada, conto 1, 2, e no terceiro, 1 ponto alto. Vamos lá, novamente, 3 correntes, pulo 1, 2, e no terceiro ponto, faço 1 ponto baixo. Faço 3 correntes, dou uma laçada, 1, 2, agora faço 1 ponto alto. Então, vai ficar aqui com 2 grupinhos, desta forma aqui no meio, aí a gente faz os pontos altos novamente. Eu já tenho 1 ponto alto, agora eu vou fazer o segundo, o terceiro, e o quarto ponto alto aqui, olha. Desta forma. Então, agora, novamente, 1, 2, 3, pulo 1, 2, e no terceiro, 1 ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, 1, 2, e no terceiro, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, no terceiro, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, dou uma laçada, 1, 2, e no terceiro, 1 ponto alto. E trabalho agora, até completar 4 pontos altos. Então, vocês percebem como vai ficando aqui. Então, vai ter 2, é, 1 ponto alto aqui, e 2 com pontos baixos aqui, como ficou destelado nesta carreira aqui, e depois os 4 pontos altos. 1, 2, 3 correntes na terceira, 1, 2, 1 baixo. 1, 2, 3, 1, 2, no terceiro, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 1, 2, no terceiro, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 1, 2, no terceiro, 1 ponto alto. E agora, completo até ficar com 4 pontos altos, sendo 1 ponto alto pra cada ponto de base. Então, você vai trabalhar, vamos chamar esse daqui de lacinho. Então, ficou 2 lacinhos aqui, 2 lacinhos aqui, e 2 lacinhos aqui. E eles vão separar por esses grupinhos de 4 pontos altos. Faça desta forma até o último ponto de base. Então, no final aqui, vai ficar com os 4 pontos altos, assim como quando você iniciou aqui, olha. Deixa eu mostrar assim, bem devagarzinho. Pra vocês verem aqui, os 4 pontos altos, e assim no final, 4 pontos altos. Vamos repetir novamente aqui, os grupinhos de 4 pontos altos. Subo 2 correntes, se você sobe 3, você suba as 3. E vamos fazer 4 pontos altos aqui. Essa carreira aqui, é a terceira carreira. Então, fiz aqui, ó, os 4 pontos altos. Agora, essa carreira, nós vamos fazer 5 correntinhas. Dou uma laçada sobre o ponto alto, trabalho 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes sobre o ponto alto, 1 ponto alto pra cada ponto de base. Desta forma aqui, nós vamos trabalhando os 4 pontos altos. Novamente, vamos repetir esses 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Dou uma laçada. E sobre o ponto alto, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Dou uma laçada, faço 1 ponto alto pra cada ponto de base. E você vai trabalhando desta forma aqui, até você chegar lá no último ponto de base. Que eu vou retornar junto com vocês ali. Aqui, é só fazer desta mesma forma. Essa é a sequência aqui, nesta parte desta carreira. Essa é a terceira carreira. Então, terminamos aqui a terceira carreira. Vamos para a quarta carreira agora, pessoal. Vamos subir aqui, ó, 1 ponto alto. Dar uma laçada e trabalhar 1 ponto alto pra cada ponto de base. Aqui nesses 4 pontos aqui nesse canto. Agora, é a quarta carreira. Vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Venho aqui, ó, nesse espaço e faço 1 ponto baixo. 3 correntes. Dou uma laçada sobre o ponto alto. Trabalho 1 ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Passo aqui por baixo. E puxo fazendo 1 ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Dou uma laçada. Ponto alto sobre cada ponto alto aqui. Então, vamos ficar com os 4 pontos altos. Novamente. Então, agora vai ser dessa sequência. 3 correntes. 1 ponto baixo prendendo na corrente. 1, 2, 3 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3 correntes e ponto alto aqui nas correntes. 1, 2, 3. Ponto alto aqui sobre cada ponto alto. Então, vai ser esta sequência da quarta carreira. É só você seguir desta mesma forma aqui, ó, por toda a base. Desta forma. Então, trabalhei até o último ponto de base. Ficou desta forma aqui o nosso trabalho. E agora, nós vamos retornar novamente. Aqui eu já faço 2 correntes pra virar o meu trabalho. E vou trabalhar 1 ponto alto pra cada um aqui dos 4 pontos altos. Então, nós vamos permanecer com os 4 pontos altos. Desta forma. Agora, nós vamos fazer novamente aquelas carreiras que fazem as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E aqui nós já estamos, pessoal, na quinta carreira, tá bom? Quinta carreira. Então, eu dou uma laçada e faço ponto alto sobre o ponto alto aqui, olha. Novamente, faço 5 correntinhas. E vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto de base aqui. Da mesma forma que você trabalhou a carreira das correntes, é essa carreira aqui. São carreiras repetitivas. Então, é bem fácil de você fazer. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Novamente, trabalho 1 ponto alto sobre o ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ponto alto pra cada ponto alto de base aqui, ficando com os 4 pontos altos. Então, eu vou trabalhar desta mesma forma aqui, essa carreira aqui, porque vocês já fizeram desta forma. E é bem facinho, é só continuar da mesma forma por toda a base. Finalizei, então, a quinta carreira fica desta forma. Agora, vamos para a sexta carreira. Faço 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou trabalhar 1 ponto alto pra cada um dos 4 pontos aqui. Passar pra cá pra não atrapalhar. Novamente, vamos fazer aqui, ó, 3 correntes e prender aqui embaixo com 1 ponto baixo, 3 correntinhas. Dou uma laçada, faço 1 ponto alto, 1, 2, 3 correntes, prendo aqui embaixo as correntes com 1 ponto baixo, 1, 2, 3 correntes e novamente aqui faço os 4 pontos altos. Da mesma forma que você trabalhou esta carreira, é essa daqui. Então, é só fazer os 4 pontos altos, 3 correntes, prende com 1 ponto baixo as correntes, 3 correntes, 1 ponto alto sobre o ponto alto, 3 correntes e aqui prendo as correntinhas. Novamente, 3 correntes e 1 ponto alto pra cada ponto alto de base. Vamos trabalhar desta forma aqui, até o último ponto de base, que eu venho com vocês novamente. Desta forma, por toda a base. Então, finalizei a carreira, pessoal, nós vamos fazer outra carreira, novamente aqui, nós vamos agora para a sétima carreira, fazendo aqui o primeiro ponto alto, e vamos trabalhar 1 ponto alto sobre cada ponto alto. Vamos continuar aqui trabalhando 1 ponto alto pra cada ponto alto de base. Agora, vamos fazer aquela carreira, que nós vamos fazer 5 correntinhas. E depois, prendo com 1 ponto alto sobre o ponto alto. Faço 5 correntes, e faço aqui os 4 pontos altos em sequência. Então, esta carreira aqui, é somente a carreira de correntinhas e ponto alto. Então, você vai seguir esta sequência até o final. Então, finalizado esta carreira aqui, ó, nós já temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. A oitava carreira é a carreira que vamos trabalhar pontos altos. Então, aqui, já trabalhei 2 correntes, equivalente a 1 ponto alto, viro aqui o meu trabalho para o lado do avesso, trabalho aqui, ó, 1 ponto alto pra cada ponto de base. Esta carreira, pessoal, é a mesma carreira aqui, ó, do início, tá? Não vai mudar em nada. Então, aqui, a gente já coloca sobre as correntes, você pode trabalhar tanto aqui nas correntinhas, quanto aqui nos espaços de base. Aqui, eu prefiro trabalhar desta forma aqui, ó, sobre as correntes aqui, pra ficar mais bonitinho, ela ficar mais firme esta carreira aqui, quando é de pontos altos total aqui. Então, você trabalha os 5 pontos altos desta forma, e 1 ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui, a gente trabalha sobre o ponto, 1 ponto alto pra cada ponto de base. Como tem 5 correntes, naturalmente, você vai obter, aí, então, 5 pontos altos aqui, olha. Então, 1 ponto alto pra cada ponto de base aqui nas correntes, vai ficar com os 5. E 1 ponto alto pra cada ponto aqui de base sobre os pontos altos. Então, eu vou fazer desta forma aqui, até o último ponto da carreira de base. Aí, eu venho junto com vocês, que essa carreira vai ficar desta forma. Então, esta carreira aqui, pessoal, que nós acabamos de fazer, olha, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras no total, certo? 8 carreiras. O que que isso significa? Você vai fazer, esta daqui é a base do seu trabalho, você vai fazer quantos vocês quiserem, quantas carreiras. O importante é que cada carreira seja feita desta forma. Então, finalizou esta carreira aqui, você vai voltar o vídeo no início aqui, ó, dessa carreira de pontos altos, e vai fazer tudo de novo, olha. Vai virar o trabalho aqui, exemplo aqui, ó, vou fazer 2 correntinhas, e vou fazer os 4 pontos altos aqui de início, só pra vocês terem noção do que eu estou falando pra vocês. Ó, vou virar o trabalho aqui deste lado, você já vai perceber que aqui o desenho começa novamente aqui, ó, esses 4 pontos altos, as 3 correntinhas. E aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, no terceiro ponto, 1 ponto baixo, ponto alto, perdão. Agora, você vai perceber que os pontos vão bater sempre na mesma direção, ó, no terceiro ponto aqui, 1 baixo, 1, 2, 3, e os 4 pontos altos sobre o ponto alto. Então, vai dar na mesma direção aqui pra você executar, não vai mudar em nada os desenhos, entenderam? Então, chegou aqui, é só você repetir esta mesma carreira aqui, depois, quando voltar, vai fazer as das correntinhas, que são as 5, e os pontos altos. Da mesma forma, voltou, vai fazer o lacinho novamente, ponto alto, lacinho, e os 4 pontos altos, virou, 5 correntes. Então, sempre seguindo desta mesma forma. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a oitava carreira. Essa é a nona carreira, certo? Então, você vai fazer quantas carreiras você quiser no seu trabalho. No meu trabalho, no meu trabalho aqui, eu vou fazer mais uns dois motivos, vou ficar com os três motivos iguais a esse daqui. Porque o meu eu não quero muito comprido, tá? Eu quero ele mais largo, mas menos comprido. Então, eu vou fazer mais duas carreiras iguais essa daqui, pra vocês verem, aí eu venho mostrando pra vocês como ficou. Então, aqui na minha peça, eu fiz, ó, o primeiro motivo, segundo, e aqui, o terceiro motivo. Como eu falei pra vocês, no meu eu fiz três motivos. Se vocês quiserem fazer mais no seu, fica à vontade, tá bom? Então, vocês percebem que essa primeira carreira está no lado avesso, essa no lado direito, essa daqui também no lado avesso, e essa aqui no lado direito. Então, se você fazer a outra carreira, provavelmente ela vai ficar toda no lado direito, como essa daqui, certo? Só pra vocês compreenderem aqui. Mas não necessariamente precisa estar desta forma. Então, após finalizarmos essa carreira aqui, ó, ali em cima, vamos fazer uma carreira que tem os três pontos altos e prende na terceira corrente, três correntinhas e um ponto alto na terceira corrente da mesma forma. Então, é a carreira agora, a próxima, que eu vou fazer ela inteirinha, tá bom? Então, eu só vou fazer aqui a minha e retorno com vocês. Primeiro, eu faço aqui, então, os meus quatro pontos altos. E eu vou fazer aqui os quatro pontos altos desta forma. Então, não importa quantas carreiras você precisar fazer. Importante que essa carreira aqui, que é a carreira, seria a carreira de número nove, porque olha aqui pra vocês verem. Essa carreira aqui de pontos altos é a primeira, segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta, sexta, sétima, oitava, essa seria a nona. Se nós tivéssemos só iniciado, certo? Só pra vocês terem noção. Então, aqui faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, na terceira corrente e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no terceiro ponto e faço um ponto alto. Faço três correntes. No terceiro ponto, faço um ponto baixo, três correntes. E aqui, vou fazer os quatro pontos altos. Da mesma forma que já estávamos trabalhando. Então, eu vou trabalhar esta carreira aqui, desta forma. E eu já retorno junto com vocês, da mesma forma que estamos trabalhando. Então, independente de quantas carreiras você estiver fazendo, vamos contar que essa daqui é a nona carreira. Então, nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e a nona. Você pode marcar aqui pra vocês, pra que ninguém se perca, tá? Então, essa é a nona. Nós vamos para a décima carreira agora. Então, eu faço duas correntes, equivalente a um ponto alto. E vou trabalhar estes quatro pontos altos aqui da mesma forma. Aqui, nós vamos ficar ainda com estes quatro pontos altos aqui nesta carreira aqui. E mais uma carreira na próxima, certo? Então, tem quatro pontos altos. Então, aqui agora, nós vamos fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Da mesma forma, dou uma laçada, venho aqui, ó, nesse próximo e ponho um ponto alto nele. Novamente, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui sobre o ponto alto e vou trabalhar um ponto alto pra cada um dos quatro. Então, esta carreira nós vamos fazer desta forma. A próxima carreira, que é a carreira de número 11, ela já vai mudar, tá? Então, essa carreira é desta forma, é só fazer. Então, finalizei essa carreira aqui, certo, pessoal? Então, essa carreira aqui, como eu falei pra vocês, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. E essa aqui é a número 10, que nós finalizamos. Agora, nós vamos para a carreira de número 11. Carreira de número 11, você já pode fazer os seus quatro pontos altos e vamos virar o trabalho. Então, fiz aqui, ó, virei, fiz os quatro pontos altos. Agora, você vai fazer duas correntes, venho aqui no terceiro ponto das correntes, faço aqui um ponto alto, desta forma. Fiz um quadradinho, eu preciso de três quadradinhos, então, faço mais duas correntes sobre o ponto alto, outro ponto alto. Duas correntes e aqui na terceira corrente do seu ponto, vamos fazer um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó, com três quadradinhos de espaço. Agora, nós vamos fazer uma sequência com mais 15 pontos altos, contando com esse daqui, 16, olha. Um, dentro das correntes, o segundo, aqui, o de número 3, bem na corrente, ó. Agora, sobre cada um dos pontos altos. De número 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos, bem aqui no próximo espacinho das correntes, número 8, número 9, número 10, número 11, número 12, número 13. Número 14, dentro das correntes, número 15, e número 16. Então, fizemos aqui 16 pontos altos, desta forma, uma sequência. Agora, vamos fazer uma, duas correntes, venho aqui e trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte, olha. Agora, faço uma, duas, três correntes, venho aqui, ó, na terceira correntinha, fecho fazendo um ponto baixo. Três correntes sobre o ponto alto, um ponto alto, uma, duas, três correntes, venho aqui, ó, na terceira corrente, faço um ponto baixo, um, dois, três. Três, venho deste lado aqui, e vou trabalhar os quatro pontos altos novamente. Agora, faço uma, duas, três correntes, na terceira que eu prendo com ponto baixo, uma, duas, três. Três, venho aqui, ó, na terceira corrente, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntes, sobre o ponto alto, trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base. Agora, aqui, pessoal, eu estou aqui, ó, nessa parte aqui, que vai formar esse quadradinho de espaço e os 16 pontos altos, vamos lá? Faço um quadradinho de espaço... E faço até completar os 16 pontos altos, dois, três, então, vou fazer os meus 16 pontos altos, já retorno. E agora, faço aqui os três quadradinhos, depois de fazer os 16 pontos altos, um ponto alto sobre o ponto alto, duas, duas correntes, venho aqui, e no terceiro ponto aqui das correntes, faço um ponto alto, duas correntes, e faço ponto alto sobre o ponto alto, até o último ponto aqui da carreira de base desta carreira de número 11. Então, essa carreira fica desta forma, pessoal. Fica bem bacana, fica bem bonito, esse trabalho é grande. Agora, eu vou virar, fazer um ponto alto e virar aqui o meu trabalho. Então, aqui, nós vamos trabalhar os quatro pontos altos aqui desse lado. Desta forma, faço os quatro pontos altos. Vou fazer apenas um quadradinho de espaço agora, vou diminuir eles aqui. Venho aqui sobre o ponto alto, faço um ponto alto. E agora, eu vou fechar esses dois quadradinhos de espaço aqui, e trabalhar ponto alto sobre esses pontos altos, até nesse quadradinho aqui, tá bom? Então, vamos trabalhar desta forma aqui, ó. Dentro do espacinho aqui das correntinhas. Se você quiser trabalhar por aqui, pessoal, pode trabalhar, tá? Eu vou fazer desta forma. Um ponto alto e dois aqui. Então, eu já tenho três, quatro, cinco, e seis. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto aqui. Aqui, pessoal, eu fiz um total de 28 pontos altos, olha, 28. Então, foi fechado esse espacinho aqui, e os quatro pontos altos aqui também foi trabalhado, assim como esses dois espacinhos. Só ficou um espacinho vazio aqui, ó, no início. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Venho aqui sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, e trabalho aqui os quatro pontos altos que está faltando. Aqui no próximo também é só trabalhar as cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Da mesma forma, vamos fazer esses dois espacinhos aqui. Então, eu trabalho aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, e ponto alto sobre cada ponto alto. E agora, novamente, nós vamos até completar os 28 pontos altos. Nós já temos aqui os quatro. Aqui, ó, cinco. Seis. E você vai trabalhar da mesma forma que você fez do outro lado, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, nós vamos até completar aqui, ó, deixar só esse quadradinho vazio aqui, e os quatro pontos altos no final. Então, aqui ficou os 28 pontos altos. Nós paramos aqui, aqui eu pausei, e fizemos os pontos altos. Sobrou um quadradinho de espaço e os quatro pontos altos, desta forma aqui, pessoal, como eu falei pra vocês. Agora, esta carreira aqui, olha, que vamos iniciar a carreira de número 13. Esta aqui é a 12, que acabamos de terminar. Faço duas correntes, viro o trabalho novamente. Como eu subo duas correntes, pessoal, eu vou fazer mais três aqui já pra virar o trabalho, tá? Então, só porque aqui vai ficar com três correntinhas, tá? Se você sobe três, você faz mais duas. Eu subi uma, duas, eu vou fazer só duas correntes, tá? Então, eu fico com quatro, e você, se você trabalha com três pra fazer um ponto alto, você vai ficar com cinco. Então, eu vou fazer assim, ó, aqui vai ficar um quadradinho de espaço. O resto, você vai preencher até aqui, ó, com os pontos altos, certo? Então, vamos trabalhar nos espacinhos aqui, um ponto alto aqui no espacinho, no próximo espaço da corrente, outro ponto alto. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui, nesses pontos altos, até chegar aqui do outro lado. Então, até aqui, deu 31 pontos, certo? Que você fez no seu trabalho. Mas eu vou fazer mais aqui, ó, 31, 32, 33 e 34. Aqui eu preciso de ter 34 pontos, certo? Então, aqui agora vamos fazer um quadradinho de espaço. Duas correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. Agora, aqui eu vou fazer as três correntes. E vou prender, ó, com um ponto baixo. Na terceira corrente. Faço três correntes. E faço aqui os meus pontos altos. Faço aqui, ó, três correntes. E prendo aqui na terceira corrente com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Dou uma laçada e faço um ponto alto. Desta forma aqui. Então, você percebe que aqui eu fiz dos dois lados. Então, aqui falta esse quadradinho de espaço agora. Então, eu vou fazer um quadradinho de espaço aqui. Faço duas correntes. Na terceira, um ponto alto. E agora, aqui nesse espacinho, vamos trabalhar dois pontos altos. Um pra cada ponto das correntinhas. Já tenho três sobre o ponto alto. O quarto. Então, aqui já tenho quatro. Eu vou ter que fazer até dar 34 pontos altos. Aí, eu volto com vocês. Então, fiz os 34 pontos. Agora, aqui nós terminamos com um quadradinho de espaço. Então, faço duas correntes. E um ponto alto aqui, ó. Sobre o último ponto alto de base. Formando aqui, ó. Um quadradinho de espaço. Agora, vamos para a carreira de número. Virando com a carreira de número 14. Eu já subo aqui, ó. Duas correntinhas. Essa é a última carreira de 13. Agora, vamos para a carreira de número 14. Na carreira de número 14, nós vamos trabalhar 13 pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro, na próxima corrente. O de número 2. O número 3 aqui nas correntes. E assim, você vai fazendo até completar 13 pontos altos. Feito 13 pontos altos desta forma. Dá bem aqui nessa direção aqui, o último ponto. Vamos fazer cinco quadradinhos de espaço. Duas correntes. Pulo dois. No terceiro, um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois. No terceiro, um ponto alto. E vamos trabalhar desta forma até completar cinco quadradinhos de espaço. Então, aqui eu fiz os cinco quadradinhos de espaço. Repito os 13 pontos altos. Já tenho o primeiro. E vou fazer até completar 13 pontos altos no total aqui. Então, finalizamos aqui os 13 pontos altos. Os dois pontos altos ficam nesse espacinho. E um ponto alto sobre o ponto alto. Passo aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Dou uma laçada e trabalho os quatro pontos altos aqui deste lado. Vamos repetir as cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Ponto alto sobre o ponto alto. E agora, aqui, vamos fazer os 13 pontos altos a partir daqui. Então, já tenho o primeiro. Aqui o segundo. O terceiro. E o quarto. Agora, você vai fazer aqui os 13 pontos altos. E os cinco quadradinhos de espaço. Então, terminei os 13 pontos altos e fiz os cinco quadradinhos. Agora, aqui, você vai finalizar mais 12 pontos altos. Contando com esse aqui, vai ficar os 13 pontos altos. Então, é só você trabalhar essa carreira desta forma. Assim, finalizamos a carreira de número 14. Agora, nós vamos para a carreira próxima. Agora, a carreira de número 15. Carreira de número 15, pessoal, você vai fazer um aumento. Então, para fazermos o nosso trabalho aqui, o aumento, você vai fazer aqui, ó, seis correntes deste lado aqui. Seis correntes. Agora, você vai virar o seu trabalho. Virando o trabalho, você vai trabalhar aqui, vai contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui na quinta corrente, você vai fazer um ponto alto. E no próximo ponto, que é no sexto, você vai fazer outro ponto alto aqui. E um ponto alto nesse próximo ponto. Agora, nós vamos fazer até completar 13 pontos altos. Então, eu já tenho agora cinco, seis. Eu vou pausar e vou fazer até ficar com 13 pontos altos no total. Então, eu fiz aqui, ó, 13 pontos altos. Ficamos aqui deste lado. Agora, vamos fazer até completar oito quadradinhos de espaço. Então, faço duas correntes, pulo dois pontos e um ponto alto. Duas correntes e vamos trabalhar aqui os quadradinhos até ficarmos com oito quadradinhos de espaço. Vou pausar e fazer os oito quadradinhos de espaço. Então, fizemos oito quadradinhos de espaço aqui, desta forma. E aqui ficou os 13 pontos altos. Agora, deste lado, vamos completar dez pontos altos. Tenho o primeiro e vou fazer aqui, ó, até completar dez pontos altos no total. Então, aqui, ó, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos no total. Agora, vou fazer duas correntes, dar uma laçada e no primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, no terceiro ponto, um ponto alto. Duas correntes e aqui, ó, no terceiro ponto, um ponto alto. Então, aqui no centro do nosso trabalho vai ficar esses três espacinhos aqui, ó, desta forma. Então, agora, é só repetir os dez pontos altos e os oito quadradinhos igual deste lado aqui e fazer os pontos altos. Vou fazer os meus aqui. Então, é só repetir aqui os pontos altos, que são os dez. E depois, os quadradinhos de espaço. Eu vou pausar o meu, fazer os dez pontos altos e os oito quadradinhos de espaço e já retorno. Então, eu terminei os oito quadradinhos de espaço e, novamente, vamos trabalhar aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto. E vamos trabalhar os pontos altos de aumento aqui nesta lateral, precisa ficar igual a outra lateral que já fizemos os pontos de aumento. Então, aqui eu trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto, dois, quatro, seis, oito e nove pontos altos. E aqui, no último, o décimo ponto. Vamos dar duas laçadas, pessoal, e você vai vir no mesmo pezinho do último ponto de base, ó, vai fazer assim, solta duas cordas do fio e solta duas cordinhas. Novamente, solta duas. Então, aqui fizemos o ponto alto de aumento. Novamente, ó, duas vezes, você laça o seu fio. Vem aqui, ó, por dentro do ponto, assim, ó, bem no pezinho do ponto, pegando as duas cordinhas, ó. Se passa reto aqui no pezinho do ponto, passa por essas duas cordinhas. Agora, vamos soltar duas, e soltar duas cordinhas, e soltar duas, tá certo? Desta forma. Puxei o zoom aqui pra vocês conseguirem visualizar melhor. Então, dá duas laçadas, vem aqui, ó, bem no pezinho do ponto que você fez, ó, passa a minha agulha aqui, ó, reta. E vou pegar aqui a laçadinha do ponto, puxa, ó, passa aqui, solta essas duas cordinhas primeiro, depois solta essas duas, e solta essa última cordinha. Então, ela vai ficar dessa forma aqui, ficou com três pontos altos aqui, porque nós precisamos de ter aqui os treze pontos altos, certo? Então, aqui tá correto essa carreira aqui, desta forma. Então, vamos, agora, essa aqui é a carreira de número 15, vamos para a carreira de número 16, eu já subo aqui as duas correntes pra dar altura de um ponto alto, e já viro aqui, ó, o meu trabalho. E agora, aqui, pessoal, você vai trabalhar dez pontos altos, já tenho o primeiro, o segundo, e vamos fazer até completar dez pontos altos, vou pausar. Então, eu já fiz aqui, olha, os dez pontos altos, desta forma, e agora, aqui, você vai fazer nove quadradinhos de espaço. Então, é só fazer duas correntes, pulo dois, no terceiro ponto, um ponto alto. E fazer agora, ponto alto sobre ponto alto, separando por duas correntinhas, até você ficar com nove quadradinhos de espaço. Vou fazer o meu aqui, já retorno. Então, eu finalizei aqui, ó, os nove quadradinhos de espaço, essa carreira aqui é de número 16, pessoal. Aqui, vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. Vamos ficar com os dez pontos altos aqui. Então, eu vou fazer aqui, já retorno. Trabalhei aqui, então, já estou chegando no centro, ó, trabalhei os dez pontos altos sobre ponto alto. E agora, aqui, ó, nesse espacinho, vamos fazer duas correntes de separação, um ponto alto sobre o ponto alto. Nós precisamos de ter quatro pontos altos, então, vamos trabalhar ponto alto sobre os espaços. Sobre o ponto alto, um ponto alto, duas correntes, ponto alto sobre cada ponto alto seguinte, até completar os dez pontos altos, depois vamos fazer os nove quadradinhos de espaço. Então, primeiro, você trabalha os dez pontos altos, depois os quadradinhos de espaço, como você fez deste lado aqui, é só repetir. Fiz aqui, então, os nove quadradinhos de espaço, e agora é só fazer ponto alto sobre ponto alto até o final. Essa é a carreira de número 16, vamos para a carreira de número 17, subo aqui, ó, duas correntinhas, vou virar no meu trabalho. E agora, aqui, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Desta forma aqui. Então, aqui, eu trabalhei dez pontos altos deste lado aqui, pessoal. Ponto alto sobre ponto alto. E agora, você vai deixar só um quadradinho sem fazer, e vai fazer aqui oito quadradinhos de espaço. Então, eu fiz aqui, ó, oito quadradinhos de espaço, eu vou fechar esse daqui, e depois eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, eu venho aqui no espacinho, e faço aqui, ó, o segundo ponto, o terceiro, e o quarto. No próximo, e vou trabalhar aqui, aqui você trabalha até completar dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora, vou fazer duas correntes, pular dois pontos de base, e no terceiro ponto, faço um ponto alto. Agora, vou colocar dois pontos aqui nesse espacinho. Então, vamos lá, o primeiro, e o segundo. Então, já tenho três pontos altos, agora aqui o quarto no ponto, o quinto sobre o ponto, e o sexto sobre o ponto alto, o sétimo no ponto alto também. O oitavo aqui no espacinho, o nono no espaço do ponto. O ponto alto, e o décimo aqui sobre o ponto alto. Agora, eu vou repetir o quadradinho de espaço, e os dez pontos altos, e os quadradinhos de espaço desse lado. Então, faço duas correntes, pulo dois de base, e faço um ponto alto, no próximo, o segundo, o terceiro, e vou até completar dez pontos altos. Então, fiz dez pontos altos, agora, é só você repetir os quadradinhos de espaço, e os dez pontos altos no final. Então, finalizamos mais uma carreira, carreira de número dezessete, vamos para a carreira de número dezoito. Carreira de número dezoito, você vai subir um ponto alto aqui pra cada ponto de base, só que agora nós vamos fazer um total de treze pontos altos. Eu vou pausar, e vou fazer o meu aqui, já retorno. Então, trabalhei aqui, ó, treze pontos altos, trabalhei ponto alto sobre ponto alto, e aqui precisei usar esse espacinho. Agora, nós vamos fazer também ponto alto sobre ponto alto, e as duas correntinhas de separação. Então, só deixando esse daqui sem fazer, nós vamos fazer aqui um total de seis quadradinhos de espaço. Então, é só fazer seis quadradinhos de espaço, que eu já retorno com vocês. Esta é a carreira de número dezoito, pessoal. Então, aqui nós vamos fazer agora treze pontos altos. Então, já fizemos quadradinhos de espaço, agora é só fazer até completar treze pontos altos no total. Eu vou fazendo o meu aqui, eu vou pausar, e você continua fazendo também o seu aí, desta forma. Então, acabei de terminar os treze pontos altos, agora vamos repetir esse quadradinho de espaço, vamos repetir os pontos altos, repetir o quadradinho de espaço aqui, da mesma forma. Ainda na carreira dezoito, então, como eu falei pra vocês, é só repetir o quadradinho de espaço, os nossos pontos altos e o quadradinho de espaço. Então, agora é só repetir os treze pontos altos, fazer aqui, ó, os quadradinhos de espaço e repetir o mesmo ponto alto aqui deste lado aqui, vamos fazer deste lado aqui, certo? Então, é só você repetir aqui os pontos altos da mesma forma. Sobre os espaços também aqui, vamos preencher, precisamos fazer uma diminuição aqui também deste lado, fazer os quadradinhos de espaço. Da mesma forma que você faz um lado, pessoal, você faz o outro, então, aqui tem seis quadradinhos, depois pontos altos sobre o ponto alto aqui, ó. Aqui no espacinho você vai preencher também, então, fica só com seis quadradinhos. Então, eu já tenho três, quatro, cinco, E seis quadradinhos de espaço, é o que eu preciso. Então, aqui é só fazer ponto alto nesse espacinho aqui, eu coloco sobre o ponto, se você não quiser, pode pôr por dentro e ponto alto sobre cada um dos pontos altos até o final. Então, finalizei aqui, ó, a carreira de número dezoito, pessoal. Então, vamos para a carreira de número dezenove. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer desta forma, vamos fazer umas diminuições aqui. Você dá um pouquinho de esticadinha aqui no seu fio, pra você vir no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, temos um ponto baixíssimo, vamos fazer o segundo, o terceiro ponto baixíssimo, e aqui o quarto ponto baixíssimo, certo? E no próximo também um ponto baixíssimo. Então, aqui na frente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, e esse aqui vai ser o sétimo ponto, só pra você ter uma noção aqui e não se perder. Então, faço um ponto alto sobre cada ponto alto aqui e vamos ficar aqui com sete pontos altos aqui no total. Pra ficar certinho aqui, desta forma. Esta é a carreira de número dezenove, pessoal. Então, aqui fizemos os pontos altos, ficamos com sete. Agora, você vai fechar todos esses quadradinhos aqui, ó, com pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer desta forma, pra que fique mais fácil pra quem tiver aí aprendendo a fazer. Então, vamos fechar todos os quadradinhos com os pontos altos desta forma aqui, até a última ponta de base. Então, eu fechei até aqui, ó, o quadradinho, todos eles, olha, você percebe aqui. Então, agora nós vamos fechar aqui o próximo ponto. O próximo. O próximo ponto. Aqui nós vamos deixar sete pontos altos contados aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Então, aqui, estes dois próximos eu faço, porque eu preciso fazer dois quadradinhos de espaço desse lado. Então, faço duas correntes no terceiro ponto. Peraí, que aqui faltou um ponto aqui pra mim fazer, pessoal, um ponto alto. Faço duas correntes, e aqui, ó, um, dois, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes. E aqui, ó, pulo dois, no terceiro, um ponto alto. Então, é desta forma que vai ficar aqui. No meu aqui, pessoal, deu 31 pontos altos, pra vocês terem a noção. E aqui tem os dois quadradinhos que fizemos. Vamos fazer o terceiro quadradinho de espaço, e os pontos altos sobre cada um dos pontos altos. Aqui nessa parte central é só repetir o ponto alto, depois fazer esses três quadradinhos de espaço desse lado aqui. Então, eu vou fazer aqui os pontos altos sobre ponto alto. E vou fazer aqui, então, a repetição do nosso trabalho. Que é os pontos altos, os quadradinhos de espaço. Então, agora, faço aqui, ó. Nós precisamos de ter três quadradinhos de espaço. Então, eu vou fazendo aqui meus quadradinhos de espaço. Então, fica aqui, ó, com os três quadradinhos. Agora, faço os 31 pontos altos aqui, deste lado aqui. Então, já tenho o primeiro. Eu vou fazer os meus 31 pontos altos nesta carreira aqui, número 19. E já retorno junto com vocês. Carreira de número 19, finalizada, pessoal. Então, fica desta forma. Vamos para a carreira de número 20. Vamos virar o nosso trabalho. Carreira de número 20. Você vai dar uma puxadinha no seu fio. Vou vir no primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo. No segundo, também, um ponto baixíssimo. Aqui no terceiro ponto, faço também um ponto baixíssimo. Desta forma. Agora, você vai subir duas correntes, ou três, se você inicia com pontos altos. Você vai fazer aqui um total de 19 pontos altos no total. Eu vou fazer aqui, pausando o meu vídeo, já retorno junto com vocês, novamente, 19 pontos altos. Fiz os 19 pontos altos. Agora, nós vamos fazer os quadradinhos de espaço. Vem, então, fazendo ponto alto, sempre no terceiro ponto. Aqui, eu preciso aqui dos meus quadradinhos de espaço. Desta forma aqui, fiquei com três quadradinhos de espaço. Agora, eu preciso completar sete pontos altos. Já tenho o primeiro. Venho aqui para o segundo ponto. O terceiro. O quarto. O quinto. Sempre pegando dentro do ponto, aqui, ó. O sexto. Vou pegar esse sexto aqui, que ele ficou só com a cordinha. E o sétimo ponto alto. Então, eu fiquei com sete pontos altos aqui. Deste lado. Então, eu vou fazer um quadradinho de espaço. E repetir os pontos altos. Faço o meu quadradinho de espaço. E repito aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Esse espaço aqui do meio, pessoal, ele é ao meio. Então, você percebe que a partir daqui, repito tudo que eu fiz deste lado aqui, ó. Então, eu vou fazer um quadradinho e sete pontos altos. Faço um quadradinho de espaço. E vou fazer os meus sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos, certo? Então, tenho os sete pontos altos, três quadradinhos de espaço. Um. Dois. E três. Agora, completo aqui, os dezenove pontos altos que me faltam. Então, vou fazer aqui meus dezenove pontos e já retorno com vocês. Então, a carreira de número vinte finalizada, pessoal. Fica desta forma. Olha como está ficando o nosso trabalho. Pra não restar dúvida. Então, a carreira de número vinte finalizada. Vamos agora para a carreira de número vinte e um. Nesta carreira aqui, ó, de número vinte e um, nós vamos trabalhar pontos baixíssimo aqui nesses próximos seis pontos altos. Então, aqui eu dou uma esticadinha nesse primeiro ponto e venho aqui, ó, um ponto baixíssimo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixíssimo aqui. Eu tenho que ficar com o meu ponto nessa direção desse ponto aqui. Esta é a carreira de número vinte e um. Aqui eu subo três correntes e mais duas pra virar. Fiquei com cinco correntinhas. Dou uma laçada, pulo dois de base. E no terceiro faço um ponto alto. Duas correntes de separação. Pulo dois de base. E aqui no terceiro ponto faço um ponto alto. Duas correntes. No terceiro ponto, um ponto alto. Duas correntes. E no terceiro ponto, um ponto alto. Então, aqui vocês já percebem que eu fiquei com os quatro espacinhos novamente. Bom, agora eu preciso de ter treze pontos altos. Eu já tenho o meu primeiro. Eu dou uma laçada e vou fazendo aqui, ó, até completar treze pontos altos. Um, dois e três aqui. Com esse primeiro ponto aqui, eu fiquei com quatro pontos altos. Você vai fazer até completar treze pontos altos no total. Fizemos os treze pontos altos. Agora, você vai fazer sete quadradinhos de espaço. Uma, duas correntes. Aqui, ó, no terceiro ponto, vamos trabalhar um ponto alto. Uma, duas correntes. E aqui, ó, no terceiro ponto, um ponto alto. E você vai fazer desta forma, até você completar sete quadradinhos de espaço. Feito aqui os sete quadradinhos, pessoal, você vai repetir o que você fez desse lado. Os treze pontos altos e os quadradinhos de espaço, que são quatro aqui deste lado. Então, eu vou pausar o meu vídeo, vou fazer os treze pontos altos e vou fazer os quatro quadradinhos de espaço. Então, é só você continuar desta forma que eu retorno com vocês. Treze pontos altos, igual a deste lado, e os quatro quadradinhos de espaço. Finalizei a minha carreira agora, pessoal, essa carreira de número 21. Agora, vou virar o meu trabalho e nós vamos na carreira de número 22. Pra iniciar agora, pessoal, nós vamos subir aqui o ponto alto. Eu gosto sempre de virar antes, subindo já o ponto alto. Então, virei um pouquinho aqui só pra me fazer. E aqui nós vamos trabalhar agora, pessoal, um total de 22 pontos altos. Depois de eu fazer os 22 pontos altos, eu vou fazer dois quadradinhos de espaço. Então, você vai fazer 22 pontos altos e depois dois quadradinhos de espaço, aí eu já retorno com vocês. Então, fizemos aqui os 22 pontos altos e dois quadradinhos de espaço. Agora, eu preciso de 16 pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro, então, vamos fazer até completar aqui, ó, 16 pontos altos. Depois que você fizer 16 pontos altos, você vai fazer dois quadradinhos de espaço novamente. Tá bom? Então, é só fazer 16 pontos altos, depois dois quadradinhos de espaço. Então, eu já fiz aqui, ó, os 16 pontos altos. Já repeti esse quadradinho desse lado aqui. Agora, vou fazer aqui os 22 pontos altos que me restam aqui. Eu já tenho o primeiro ponto. Agora, eu vou fazer aqui os 22 pontos altos e já retorno com vocês com essa carreira finalizada. Carreira de número 22 finalizada. Vamos virar o trabalho e ir para a carreira de número 23. Eu vou virar o meu trabalho e nós vamos na carreira de número 22. Pra iniciar agora, pessoal, nós vamos subir aqui o ponto alto. Eu gosto sempre de virar antes, subindo já o ponto alto. Então, eu virei um pouquinho aqui só pra me fazer. E aqui nós vamos trabalhar agora, pessoal, um total de 22 pontos altos. Depois eu fazer os 22 pontos altos, eu vou fazer dois quadradinhos de espaço. Então, você vai fazer 22 pontos altos e depois dois quadradinhos de espaço. Aí, eu já retorno com vocês. Então, fizemos aqui os 22 pontos altos e dois quadradinhos de espaço. Agora, eu preciso de 16 pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro. Então, vamos fazer até completar aqui, ó, 16 pontos altos. Depois que você fizer 16 pontos altos, você vai fazer dois quadradinhos de espaço novamente. Tá bom? Então, é só fazer 16 pontos altos, depois dois quadradinhos de espaço. Então, eu já fiz aqui, ó, os 16 pontos altos. Já repeti esse quadradinho desse lado aqui. Agora, vou fazer aqui os 22 pontos altos que me restam aqui. Eu já tenho o primeiro ponto. Agora, eu vou fazer aqui os 22 pontos altos e já retorno com vocês com essa carreira finalizada. Carreira de número 22 finalizada. Vamos virar o trabalho e ir para a carreira de número 23. Vamos fazer um aumento aqui. Então, eu vou virar aqui antes de eu fazer. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Dou uma laçada, viro aqui o trabalho para o lado que eu estou agora. E vou contar aqui, a contar da agulha. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, tá? No quinto ponto, você vai fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Já tenho três pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Você vai trabalhar até você ficar agora com 19 pontos altos. Você vai trabalhar 19 pontos altos nessa carreira aqui de número 23. Nós vamos fazer 19 pontos altos e três quadradinhos de espaço. Então, é só você trabalhar desta forma aqui. Então, aqui na carreira de número 23, eu já fiz os 19 pontos altos aqui. E já fizemos três quadradinhos de espaço, certo? Agora, nós vamos fazer 13 pontos altos. Eu já tenho o primeiro aqui. E eu vou fazer até completar 13 pontos altos. Aí, eu já retorno junto com vocês, 13 pontos altos. Aí, eu vou fazer 13 pontos altos e um quadradinho e eu volto com vocês. Vou pausar o vídeo. Então, eu fiz aqui o quadradinho de espaço. Depois que eu fiz os 13 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar sete pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro e o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto aqui. Então, agora, nós vamos fazer um quadradinho de espaço novamente aqui. Outro quadradinho de espaço no ponto alto, um ponto alto e outro quadradinho. Eu vou ficar com três quadradinhos de espaço. E agora, nós vamos fazer 19 pontos altos. Então, eu vou pausar o meu vídeo e vou continuar trabalhando aqui até completar os 19 pontos altos. Aí, eu venho junto com vocês. Então, nós vamos fazer 19 pontos altos nessa carreira aqui, ó, de número 23. Vamos fazer um aumento aqui. Então, eu vou virar aqui antes de eu fazer. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Dou uma laçada, viro aqui o trabalho para o lado que eu estou agora. E vou contar aqui, a contar da agulha. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, tá? No quinto ponto, você vai fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Já tenho três pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Você vai trabalhar até você ficar agora com 19 pontos altos. Você vai trabalhar 19 pontos altos nessa carreira aqui de número 23. Nós vamos fazer 19 pontos altos e três quadradinhos de espaço. Então, é só você trabalhar desta forma aqui. Então, trabalhei aqui, ó, três quadradinhos de espaço. Trabalhei aqui os meus 19 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui um total de sete pontos altos. Então, você vai trabalhar até completar sete pontos altos. Fez sete pontos altos. Vamos fazer duas correntes. E vamos fazer aqui no terceiro ponto, um ponto alto. Formando aqui um quadradinho de espaço. Agora, você vai fazer aqui 13 pontos altos no total. Depois que você fizer os 13 pontos altos, pessoal, você vai fazer novamente os três quadradinhos. Já fiz aqui, ó, os três quadradinhos de espaço. Agora, nós precisamos de ficar com 19 pontos altos no total. Então, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar ali no ponto alto, que vamos ter que colocar mais três pra aumentar, eu venho junto com vocês. Então, fiz ponto alto até o final. Ficamos aqui com um total de 16 pontos altos. Agora, vamos fazer aqui duas laçadas. Venho no pezinho do ponto aqui, olha. Passo minha agulha e solto duas cordinhas. Solto duas e solto essas duas. Duas laçadas. Venho aqui, ó, no pezinho desse ponto aqui, ó. Pego as duas cordinhas. E faço aqui novamente. Passo, solto duas cordinhas, solto duas. E solto duas. Duas laçadas na agulha. Venho aqui, ó, sobre o ponto. Nessa direção no pezinho do ponto. E faço aqui, ó. Soltando duas cordinhas. Duas e duas cordinhas. Então, aqui já fizemos o nosso aumento na lateral. Agora, ficamos aqui com um total de 19 pontos altos. Finalizada essa carreira de número 23, vamos para a carreira de número 24. Vamos fazer aqui, então, novamente aqui, ó. Seis correntinhas. E vamos virar o nosso trabalho. Desta forma, novamente. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 24. Vou dar uma laçada. Conto um, dois, três, quatro. No quinto ponto, você vai trabalhar um ponto alto aqui, fazendo os pontos altos de aumento. O terceiro ponto alto de aumento. Nós vamos precisar, nesta carreira, de ter 19 pontos altos. Então, vamos trabalhar agora os pontos altos sobre ponto alto, até você completar 19 pontos altos. Fez o total de 19 pontos altos, vai fazer mais três quadradinhos de espaço. Aí, eu retorno junto com vocês. Então, aqui, já temos três, quatro, cinco, seis, sete, até completar 19 pontos altos e três quadradinhos vazios. Aqui, eu trabalhei os 19 pontos altos, no total. Três passos. Agora, nós precisamos de ter sete pontos altos. Então, aqui, eu já tenho o primeiro. Vou fazer até completar sete pontos altos. Seis e sete pontos altos aqui. Agora, nós vamos fazer aqui, pessoal, um total de dois quadradinhos vazios. Então, um, dois, pulo um, dois, e no terceiro, um ponto alto. Um, dois, dou uma laçada, pulo dois, no terceiro, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer dezesseis pontos altos e dois quadradinhos vazios. Então, é só fazer dezesseis pontos altos e dois, é, perdão, vai fazer os dezesseis pontos altos e três quadradinhos vazios. Então, trabalhei os dezesseis pontos altos e os três quadradinhos vazios. Agora, aqui, pessoal, nós vamos trabalhar um total de dezenove pontos altos. Então, você vai fazer os dezesseis pontos altos que tem aqui e vai fazer três pontos de aumento. Como eu já ensinei vocês, é só fazer desta forma. Então, fica assim. Com dezenove, fiz aqui os três aumentos com ponto alto duplo deste lado. Agora, vamos virar o trabalho. Então, a carreira de número vinte e cinco que vamos fazer, eu já vou fazer o aumento aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer aqui, então, seis correntinhas, tá? Então, aqui é só virar o trabalho agora pra ficarmos com os aumentos deste lado aqui. Então, aqui eu conto um, dois, três, quatro. No quinto ponto, você vai fazer um ponto alto. E aqui no próximo ponto, que é o sexto ponto, a gente já trabalha aqui um ponto alto. Também de aumento, ficamos com os três pontos altos deste lado e um ponto alto aqui no primeiro ponto de base, desta forma. Então, agora, nós vamos fazer até completar dezenove pontos altos. Depois, vamos fazer um total aí, pessoal, de um quadradinho de espaço, mais um, mais um, mais um. Vamos seguir com quatro quadradinhos de espaço. Fiz, então, os dezenove pontos altos, depois quatro quadradinhos vazios. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, depois dos quadradinhos vazios, nós vamos trabalhar dezenove pontos altos e um quadradinho vazio. Então, é só você fazer dezenove pontos altos e um quadradinho vazio. Então, trabalhei aqui, ó, os meus dezenove pontos altos, um quadradinho vazio. Agora, vou trabalhar até completar sete pontos altos, depois eu vou fazer quatro quadradinhos vazios e dezenove pontos altos. Primeiro, eu faço os sete pontos altos. Fiz os sete pontos altos, vou fazer quatro quadradinhos vazios e depois faço dezenove pontos altos. Então, é só você trabalhar quatro quadradinhos vazios e dezenove pontos altos que eu venho finalizando esta carreira junto com vocês. Aqui, já temos os quatro quadradinhos vazios, agora é só você fazer até completar dezenove pontos altos. Agora, vamos para a carreira de número vinte e seis, terminamos a carreira de vinte e cinco. Agora, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto até completarmos dezenove pontos altos. Então, já viram aqui fazendo aqui meu ponto alto e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até completar meus dezenove pontos altos. Daí, vou fazer mais três quadradinhos vazios. Aí, eu retorno com vocês. Então, trabalhei meus dezenove pontos altos e três quadradinhos vazios. Agora, nós vamos trabalhar aqui, pessoal, sete pontos altos e um quadradinho vazio. Então, é só fazer sete pontos altos e um quadradinho vazio de espaço. Eu vou trabalhar aqui, olha, que é bem facinho aqui, sete pontos altos apenas. E um quadradinho de espaço vazio, depois dos sete pontos altos, um quadradinho vazio. Agora, você vai fazer vinte e cinco pontos altos no total e depois três quadradinhos vazios. Então, eu vou fazer vinte e cinco pontos altos primeiro e depois três quadradinhos vazios. Aí, eu retorno com vocês. Ainda estou na carreira vinte e seis, então, eu trabalhei os vinte e cinco pontos altos, três quadradinhos vazios. E agora, você vai trabalhar até completar os dezenove pontos altos desta mesma forma. Ponto alto sobre ponto alto. Então, finalizei aqui agora a carreira de número vinte e seis. Vamos para a carreira de número vinte e sete. Virei o meu trabalho aqui, pessoal. Agora, vamos fazer aqui, dar uma esticadinha no fio bem pouquinho aqui. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer nove diminuição. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove diminuição. Então, aqui já fizemos nossas diminuições. Agora, já subo aqui, ó, duas correntes. Agora, vamos trabalhar até completarmos dez pontos altos e vamos fazer três quadradinhos de espaço. Então, você vai fazer dez pontos altos e três quadradinhos de espaço vazio. Então, fiz dez pontos altos e três quadradinhos vazio. Esta é a carreira de número vinte e sete. Agora, você vai fazer vinte e cinco pontos altos na sequência. Esse já é o primeiro, então, mais vinte e quatro. Para ficar com vinte e cinco. E depois, nós vamos fazer um quadradinho. Então, vinte e cinco pontos altos e um quadradinho. Então, é só fazermos aqui até completarmos vinte e cinco pontos altos e depois um quadradinho vazio. Vamos fazer desta forma. Vou pausar o vídeo. Então, aqui é só repetir os vinte e cinco pontos altos, um quadradinho vazio. E agora, vamos fazer sete pontos altos. Depois, vamos trabalhar três quadradinhos vazios e dez pontos altos. Então, aqui eu vou fazer os meus sete pontos altos primeiro. Agora, faço quatro quadradinhos vazios e depois dez pontos altos. Então, vou fazer aqui... Aliás, perdão, três quadradinhos vazios, não quatro. Três quadradinhos vazios somente. E aqui, agora, faço os meus dez pontos altos. Já tenho o primeiro e vou até completar dez pontos altos. Então, finalizei aqui a carreira de número vinte e sete com os dez pontos altos aqui no final. Agora, a carreira de número vinte e oito, eu já subo aqui, ó. Subi aqui na carreira de número vinte e oito, duas correntinhas equivalente a um ponto alto. Viro o meu trabalho. E vamos continuar aqui até completar sete pontos altos. Então, tenho dois, quatro, seis, sete pontos altos. Agora, vou fazer quatro quadradinhos de espaço vazio. São carreiras fáceis, pessoal. É só prestar bem atenção carreira a carreira, que você não vai se perder. Então, há quatro quadradinhos de espaço. Agora, eu vou fazer aqui, ó, quatro pontos altos. Já tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Faço dois quadradinhos vazio. E agora, você vai fazer uma sequência de vinte e cinco pontos altos. E depois, quatro quadradinhos vazio. E eu volto com vocês novamente. Desta forma. Fiz aqui os vinte e cinco pontos altos. Os quadradinhos de espaço. E agora, vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, até o último ponto aqui da carreira de base. Então, aqui, vamos ficar com sete pontos altos. E a carreira de número vinte e oito fica finalizada assim. Desta forma, finalizamos aqui mais uma carreira. Fica bem legal esse trabalho. Aqui, para ir para a carreira de número vinte e nove, eu vou subir aqui, ó, duas correntinhas. E vou virar o meu trabalho. E vou trabalhar sete pontos altos. Então, eu fiz aqui, ó, sete pontos altos. Então, aqui, eu vou fazer agora três quadradinhos de espaço. Então, faço o meu primeiro quadradinho. Faço duas correntes. Um ponto alto sobre o ponto alto, duas correntes e ponto alto sobre ponto alto. Então, já fiquei, ó, com três quadradinhos de espaço. Agora, eu preciso de quarenta pontos altos. Então, já tenho o primeiro, o segundo, e eu vou fazendo desta forma aqui, até completar quarenta pontos altos. Fez quarenta pontos altos, eu faço mais três quadradinhos igual a esse. Aqui, pessoal, vou fazer uma emenda para vocês aqui, ó. Deixa eu puxar aqui meu fio, ó. Então, acabou meu fio. Eu pego desse lado aqui, ó. E eu vou fazer aqui, ó, um nozinho, ó. Desse lado. Então, já amarrei aqui desse lado. Agora, eu vou pegar esse fio aqui e vou amarrar desse lado aqui, ó. Passo por baixo. E aqui, eu vou fazer um nozinho nesse lado aqui, ó. Para não soltar o meu fio, ó. Então, tendo aqui, ó, os dois fios amarrados, olha. Desta forma aqui, é só nós puxarmos esse fio, ó. Ele vai descer aqui, ó. Puxa. E, ó, junta aqui, ó. Não tem perigo mais de soltar. Para vocês terem uma base. E eu corto essa sobra aqui de fio. Deixa eu pegar meu tesourinho aqui. Ó, só cortar. Já não tem mais perigo de soltar o nosso fio. Certo? Eu faço desta forma aqui. Já ensinei aí. Não tem vídeo que eu ensinei. Então, fica mais fácil para vocês compreenderem. Então, eu vou fazer os meus 40 pontos altos aqui. E três quadradinhos de espaço e já retorno. Aqui, então, eu já fiz meus 40 pontos altos desde o início. Os três quadradinhos de espaço. E aqui, eu vou finalizar, pessoal, essa carreira de número 29 com os sete pontos altos aqui no final aqui. Então, da mesma forma que você fez do outro lado, você fez aqui desse lado, caprichou no seu crochê. E o seu crochê tá perfeito, eu tenho certeza. Vai vender e vai vender muito. Se Deus quiser. Amém? Eu mesmo falo amém pra mim mesmo, porque é uma benção vender o trabalho nosso, né? Então, agora vamos para a carreira de número 30, pessoal. Vamos fazer 15 diminuição aqui, tá? Então, vamos para o primeiro. Faço uma diminuição. Segunda. Terceira. A quarta. A quinta. A sexta. A sétima. Deixa eu puxar bem aqui, ó. A oitava. Deixa eu puxar aqui, minha cordinha tá ficando. E a nona. Você vai fazer as diminuições, pessoal. Até chegar aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu já volto com vocês. Então, até você chegar a esse primeiro ponto alto, onde tem esse primeiro espacinho aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar 10 pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base. Depois que você fazer aqui os 10 pontos altos, você vai fazer 7 quadradinhos de espaço. E 10 pontos altos novamente. Então, vai ficar 10 pontos altos, 7 quadradinhos de espaço. E 10 pontos altos novamente. Aí, eu venho mostrando pra vocês. Aqui, trabalhei agora meus 10 pontos altos. Aqui, terminamos, então, a carreira de número 30. Vamos para a carreira de número 31. Fazendo aqui, um aumento aqui desse lado. Faço, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E vamos virar o trabalho. Carreira de número 31. Então, vamos laçar, contar 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, faço aqui, ó. Um ponto alto. E no próximo ponto, aqui, um ponto alto novamente. Então, aqui desse lado, eu fico só com 4 pontos altos. E agora, nós vamos fazer 3 quadradinhos de espaço. O primeiro, vamos pular 2 e faço 1 ponto alto. 2 correntes, no terceiro, 1 ponto alto. 2 correntes, no terceiro ponto, 1 ponto alto. Então, fiquei com 3 quadradinhos de espaço. Agora, nós vamos fazer 22 pontos altos aqui. E eu retorno junto com vocês. 22 pontos altos. Então, aqui eu fiz 22 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 3 quadradinhos de espaço, igual desse lado. E os 4 pontos altos, tá bom? Então, finalizamos aqui, agora, a nossa carreira de número 31. Vamos para a carreira de número 32. Aqui, pessoal, você que sobe 3 correntinhas, você sobe 3 correntinhas e 2 pra virar. Eu subo só 2. Então, eu vou subir aqui 4 correntes. Pulo 2 de base. E no terceiro ponto, eu vou fazer 1 ponto alto. Esta aqui, é a nossa carreira, agora, de número 32. Depois que você fazer esse quadradinho, nós vamos trabalhar aqui, pessoal, um total de 40 pontos altos. Em seguida. Então, é só você ir trabalhando 1 ponto alto pra cada correntinha. E 1 ponto alto pra cada ponto alto, até completar 40 pontos altos. Vamos para a carreira de número 33. Vamos fazer o aumento aqui na lateral, fazendo aqui, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos virar o trabalho. Laça o fio e na quinta corrente, faz 1 ponto alto. No sexto ponto, também 1 ponto alto. E no próximo ponto, vou trabalhar 1 ponto alto. Vamos trabalhar até completarmos 22 pontos altos. Depois que fazermos os 22 pontos altos, vamos fazer 2 quadradinhos vazios e vamos repetir os 22 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu aqui, você faça o seu aí, que eu já retorno novamente. Vou pausar o vídeo. Então, aqui, pra finalizar, precisamos fazer os aumentos aqui da lateral, pra ficar certinho os 22 pontos altos, né? Então, agora, novamente, vamos fazer as 6 correntes. 3, 4, 5, 6. E virar o nosso trabalho. Dessa forma. E aqui, no sexto ponto, você já vai trabalhar 1 ponto alto. No quinto e no sexto, perdão, 1 ponto alto. E aqui, trabalho outro ponto alto. Então, aqui, nós vamos ficar com 4 pontos altos. E vamos trabalhar até completarmos 13 pontos altos. Então, é só trabalhar desta forma. Depois que você completar 13 pontos altos, você vai fazer 5 quadradinhos de espaço. Primeiro, eu faço os 13 pontos altos, depois 5 quadradinhos de espaço. Então, aqui, já fiz os 5 quadradinhos de espaço. Agora, eu vou fazer 4 pontos altos. E depois, eu vou repetir 5 quadradinhos de espaço. Primeiro, eu faço os 4 pontos altos. E agora, é só fazer 5 quadradinhos de espaço. E depois, 13 pontos altos. Então, primeiro, eu faço 5 quadradinhos de espaço. Depois, 13 pontos altos. Então, carreira de número 34 finalizada. Vamos para a carreira de número 35. Vamos virar o nosso trabalho, pessoal. Aqui. E vamos fazer 6 diminuição, tá? Então, deixa esticadinho um pouquinho o seu fio. Passo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 diminuições aqui. Você percebe que ela fica bem rente a esse ponto alto aqui, ó. Bem retinho aqui. E agora, vamos fazer um total de 10 pontos altos. Você vai fazer 10 pontos altos aqui no total nesta carreira. E depois, nós vamos fazer 3 quadradinhos de espaço. Então, faça 10 pontos altos e 3 quadradinhos de espaço. Então, tem os 10 pontos altos deste lado aqui. Essa é a carreira número 35 e 3 espacinhos de base. Agora, vamos trabalhar aqui até completarmos 10 pontos altos novamente. E depois, vamos fazer novamente os espacinhos. Então, aqui nós vamos trabalhar 10 pontos altos. E depois, 3 quadradinhos vazios novamente. Então, é só trabalhar desta forma. Depois, que você fizer os 3 espacinhos aqui, igual esse lado aqui, ó. Você vai fazer novamente 10 pontos altos aqui no final. Então, finalizamos a carreira aqui de número 35. Vamos para a carreira de número 36 agora. Então, finalizei aqui a minha carreira. E agora, tenho já esse primeiro ponto que eu tenho aqui, pessoal. Você vai vir no próximo, tá? Então, vamos contar aqui, ó. 1. 2. 3. Com pontos baixíssimo. Diminuindo aqui, ó. 4. 5. E 6 pontos baixíssimo. Tá? Então, nós ficamos aqui com uma diminuição. Agora, vamos fazer 10 pontos altos. E um quadradinho de espaço. E depois, você vai repetir 10 pontos altos novamente. Primeiro, faça 10 pontos altos. Depois, um quadradinho de espaço. Essa carreira é de número 36. Então, olha. Ficou os 10 pontos altos, o quadradinho de espaço e os 10 pontos altos. Agora, eu preciso repetir o quadradinho de espaço e os 10 pontos altos. Então, eu faço aqui, ó, o quadradinho de espaço. Da mesma forma que nós já fizemos. E faço os 10 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui. Vou pausar e já retorno junto com vocês. Vamos virar o trabalho. Agora, nós vamos para a carreira de número 37. Agora, você vai fazer uma diminuição, pessoal, até chegar aqui. Se por acaso, você quiser cortar o seu fio e iniciar aqui, fica à vontade também, tá bom? Eu vou cortar o meu fio e vou iniciar aqui. E vou arrematar. Então, aqui eu vou começar aqui o meu trabalho novamente, aonde tem esses 10 pontos altos aqui. Se você quiser fazer pontos baixíssimos, você chega até aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto até completar os 10 pontos altos aqui, desta forma. Então, finalizei a carreira. É somente esses 10 pontos altos mesmo. Agora, viro o trabalho novamente. E aqui, vamos fazer uma diminuição aqui no próximo ponto com um ponto baixíssimo. No próximo ponto com um ponto baixíssimo. E no próximo, um baixíssimo. Então, aqui eu tô no quarto ponto agora. Subo aqui, ó, duas correntes. Ou um, três, se você fazer assim o ponto alto. E trabalho aqui mais um ponto alto, ficando aqui com três. Agora, eu vou trabalhar duas correntes aqui. Se você faz o ponto alto com três, faça três, tá? E venho aqui no próximo ponto e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Desta forma, faço uma corrente, corto e arremato o fio. E assim, nós finalizamos a nossa carreira de número 38. Então, pessoal, é desta forma que você vai fazer o outro lado. Nesse mesmo passo a passo, você vai virar o trabalho e vai iniciar o vídeo novamente, fazendo aqui, ó, deste lado aqui, o trabalho tudo de novo. Iniciando, o trabalho tudo de novo. Você vai fazer aqui, ó, vira o seu trabalho. Vai virar esse fiozinho, vai ficar nessa direção aqui, ó, quando você for iniciar. E vai começar novamente aqui, o seu trabalho. Esta carreira aqui, que você vai começar lá, você volta lá no início do vídeo e na carreira de número 9, você começa a fazer tudo de novo até chegar na 38 carreiras. Se você não quiser voltar o vídeo, quiser ficar olhando aqui, fazendo, você também pode olhar, contar os pontos e fazer, se você tem facilidade pra isso. Se não, você quiser acompanhar o vídeo, é melhor que você acompanhe. Você acompanha aqui desde a carreira número 9, você amarra seu fio, começa tudo de novo, a carreira 9 em diante. Assiste o vídeo certinho, que eu tenho certeza que você vai continuar fazendo o nosso trabalho, e da mesma forma que eu fiz o meu aqui. Então, eu vou fazer o meu desse lado aqui de baixo, e eu venho mostrando pra vocês a peça finalizada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o meu like, compartilhar, dar uma olhada em todos os vídeos, se você quiser fazer uma maratona aí nos nossos vídeos, e vou ficar muito feliz, tá bom? E comenta aqui embaixo se você gostou do nosso trabalho, o que você achou desse trabalho. Um grande abraço a todos vocês, e até a próxima videoaula, pessoal!